O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde em uma empresa localizada na Avenida Tupi, no bairro Bortote. Segundo as pessoas que estavam no local no momento do acidente, o homem teria subido em uma escada para arrumar uma calha. No entanto, no momento em que foi descer, acabou caindo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e também encaminhada para os atendimentos necessários.